Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui pra explicar o que aconteceu com o vídeo do Vedra do dia 25. Bom, se você tá acompanhando o canal aqui, você pode perceber que hoje no dia 25 o vídeo ele saiu bem tarde, porque a ideia de fazer o vídeo do dia 25, a ideia era um pouco diferente dos vídeos que eu tô acostumado a fazer. E eu tentei fazer o primeiro live aqui do canal, porque hoje, dia 25, estreou a segunda temporada de Repulse, Drag Race, All Stars. A ideia era, na verdade, a gente fazer um live, eu e mais dois amigos, assistindo o episódio e comentando o que a gente tava achando. O que aconteceu? Eu abri o live aqui no canal um pouco antes do episódio começar e o link que eu consegui pra assistir, ele tava muito lento, ele tava trancando e lá, pelas tantas, no meio do episódio, eu resolvi. E o que aconteceu foi que eu acabei cancelando o live aqui do vídeo, aqui do canal. Então, o vídeo, ele ficou com alguns minutos de introdução, assim, e a gente não tava, eu e meu amigo, a gente não tava sabendo como lidar, porque tava tendo todo esse problema de internet. Então, meio que o vídeo do dia 25, ele foi uma falha, né? Eu não consegui fazer o que eu tinha proposto, né? Que era comentar o episódio inteiro sobre o RuPaul. Mas eu vou fazer um breve resumo do que foi o episódio e do que eu achei. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, o RuPaul's Drag Race é uma competição de drag queens, onde elas competem por um título pra ser a grande vencedora. E hoje estreou uma nova temporada onde as participantes, elas foram escolhidas através de temporadas passadas por serem aquelas que mais se destacaram nas suas temporadas. e elas foram escolhidas como all-stars, né? Aquelas que você mais se identificou, aquelas que você mais gosta, pra dar uma segunda chance pra todas aquelas participantes que perderam essa temporada de vencerem de novo. O episódio funcionou da seguinte maneira. As participantes, elas entraram, normalmente, se apresentaram, e são um das participantes nessa temporada. Diferente da temporada passada, elas não vão mais competir em duplas, elas vão competir individualmente. A diferença dessa temporada é que, ao invés das duas piores participantes da semana serem indicadas pra eliminação, as duas melhores, elas vão ser indicadas pra dublar uma música, e a vencedora vai ter a chance de eliminar uma delas. O episódio aconteceu, começou com elas entrando, se introduzir, e logo de cara, já teve o primeiro desafio, que foi The Library It's Over. que elas têm que, tipo, fazer piadas. É que não existe uma expressão, eu acho, em português pra isso, mas, tipo, read umas às outras. Elas têm que, tipo, gongar, digamos assim, né? O povo aqui conseguiu traduzir por gongar. A Alaska foi vencedora do desafio. E como desafio principal, elas tiveram que fazer um show de talentos. As duas melhores da semana foram a Roxy e a Tatiana, onde elas lip-sincaram. Fizeram o lip-sinc. E a Roxy, ser o vencedor. Yes! Porque eu adoro a Roxy, a Roxy é a melhor pessoa do mundo. As três piores do bottom foram a do Adelano, a Coco Montreux e a Fifi O'Hara. Não! Não! Não, a Fifi não! Não! A Fifi não! O que aconteceu? A Roxy, ela resolveu conversar com as três eliminadas. Meio que na hora de decidir, ela resolveu eliminar a Coco. Por ter... De acordo com ela, por ter aquela que teve pior desempenho no desafio. Comentários agora sobre o episódio. Coco? Ok, super concordo que a Coco deveria ser eliminada, porque afinal eu achei que ela nem devia estar no All Star. A Dor, ela se mostrou muito insegura ao longo do episódio. Ela falou pra Roxy que ela não merecia estar ali, que ela não sentia que ela devia estar ali. E eu acho que isso pode influenciar um pouco no que tá por vir. Eu já sei alguns spoilers, assim, spoilers que... Gente, lá... Pessoas lá ganharam na internet, mas eu não sei se são verdade ou não, porque os últimos spoilers não se confirmaram da última temporada. Então... Mas eu acho que alguma coisa com a Dor e a insegurança dela pode acontecer. E eu acho que ela pode ser eliminada logo, logo. Outras coisas... Outra coisa que eu ouvi. Tatiana, nessa temporada, tá se mostrando boa, mas não era uma coisa que eu queria ver, sabe? Queria que ela fosse embora logo. A Laska achei tão arrastada. Acho que ela vai ser arrastada de novo, porque... Ai... Sabe? Ela faz aquilo que ela faz, e o povo gosta, mas eu não acho que faz alguma diferença. A Roxy continua maravilhosa, como sempre. E eu sempre vou defender a Roxy, porque eu acho que ela é fantástica. A Fifi tá fantástica, mas eu acho que ela tem muito ainda. Não a melhorar, mas a mostrar. Eu acho que ela pode se impor um pouco mais. Coisas que eu não gostei dessa temporada é que elas voltaram com outro pensamento do que é a competição. A única pessoa que eu ouvi que falou que tava ali pela competição foi a Katia. A Katia falou que ela tava ali pra ganhar. Mas, principalmente a Roxy e a Fifi, elas chegaram dizendo que elas queriam se regimir das suas temporadas, que elas queriam mostrar que elas não eram bitches, que elas não eram, tipo, vacas e intriga. Só que eu gosto delas por causa disso, entendeu? Eu gosto da Fifi, por que ela fez barraco, eu gosto da Roxy, por que ela era, tipo, tipo, filha da puta, sabe? Tipo, ela era aquela que ela queria, o que ela queria. E se elas não darem isso, tipo, ah, mas é graça. Participantes como a Ginger, né? A Alaska, hoje foi... Maravilha. A Katia tem que se destacar mais de Tox, eu acho que merece mais. A Lisa, a Lisa, o melhor dessa temporada, de All Stars 2. Vão ser os memes da Lisa, que vão sair. Vão sair, entendeu? Porque a Lisa de longe vai ser o melhor meme. Não. Ah! Não. 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 Gente, eu tô assim, ó. Eu não tô sabendo lidar com o que tá acontecendo. E é isso, gente. Eu acho que... Eu não sei se eu consegui resumir um pouco do que foi. De novo, eu tinha uma ideia pro vídeo de hoje. Eu vou colocar... Eu coloquei ao longo dos vídeos alguns cortes que a gente conseguiu gravar, né? Com o live. Eu vou tentar mais pra frente fazer outro live. Quem sabe, deve ter feito certo. Mas eu espero que... Com certeza amanhã vocês já vão poder ver. Aqui no YouTube deve ter algum link, em algum lugar. Do episódio inteiro. Se você não conseguiu ver hoje, ao vivo. Então... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem conseguiu ver o episódio, comenta aqui embaixo. Porque eu quero saber o que vocês acharam. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, pra não perder os próximos vídeos. E o Vela tá acabando. Mas tem alguns temas muito legais por vir ainda. Curte e gostei também, porque ajuda bastante a divulgar o canal. Me sigam lá nas redes sociais. Curta a fanpage do Facebook. E a gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.